Música Tudo bem com vocês? Wagner Santos da Fazantur Viagens falando com você aqui diretamente de Antonina, uma das cidades históricas mais relevantes do estado do Paraná. Estamos aqui hoje diante da igreja dedicada a Nossa Senhora do Pilar, uma igreja datada de 1715. E lá atrás de mim, olha, o porto, o estuário da cidade, onde o oceano mais adentra no continente e encontra-se com os rios da região. Depois daqui, o nosso city tour continua na cidade de Morretes, também uma cidade histórica edificada entre os morros. Daí esse nome de Morretes. Música Música Não posso ficar nem mais sorrido como você, Sinto muito amor, mas não pode ser Música 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 Música